Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar ensinando como é que eu faço os cabinhos das minhas rosas, minhas rosas artificiais que eu faço de EVA. Eu faço os cabinhos e as folhas com sacolas, essas sacolas que vêm de supermercado. Então, eu dobro elas e faço a enrolagem dos cabinhos, das rosas e das folhas. Vou mostrar pra você agora como é que eu faço. Vamos ao vídeo? Assim gente, eu pego a sacolinha, uma dessas assim, verdinha, sacolinha verde. Eu dobro elas bem dobradinhas e corto as tirinhas, vou tirar as tirinhas pra poder enrolar o cabinho. Então, eu vou tirar as tirinhas, vou tirar as tirinhas pra poder enrolar o cabinho. Dobro aqui a pontinha, que é pra não esconegar como a gente vai enrolar. Que a cola, eu uso essa colinha de isopor, tô usando aqui a colinha de isopor e ela demora um pouquinho pra secar. Eu dobro aqui a pontinha, pra poder enrolar essa colinha. É assim, a gente sabe a gostura que a gente quer do cabelo, né? Do caldo e da rosa. A gente pode fazer duas camadas, só uma. No caso a minha, eu vou deixar mesmo só uma, apesar da minha esposa ser bem grande. E aí a gente vai passando a folhinha, pra não ficar também só sem folha. Então, eu vou tirar as tirinhas pra poder enrolar o cabelo. E aí a gente vai passar. E aí a gente vai passar. E aí Já fica verdinho, já não conta E aí aqui só a gente pega o esteiro e dá uma finalizadinha aqui com o esteiro Finalzinho aqui pra você não soltar E aí 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 se você tiver papel manteiga ainda é melhor ainda para não grudar eu passo um óleozinho aqui na folha de um lado e do outro para ela não grudar no papel mas se você tiver papel manteiga é bom porque o papel manteiga não precisa passar o óleo e você vai pegar um algodãozinho assim com um pouco de óleo de cozinha e vai passar em cima da folha da sacola para não grudar no papel você passa dois lados gente esses reflexos de sol aqui é porque aqui é onde eu estou gravando a hora dessa dá sol é mas é o solzinho bem friozinho o solzinho da parte eu coloco a folha por baixo agora a gente vai passar o pé e aí 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 Você vai passando e vai puxando assim, para poder não grudar, mesmo com óleo que passa, a gente não quer grudar, mas a gente vai passando e vai se grudando. E aí, gente, pular, né? Nade, gente, pular. Então, vamos lá e depois, gente, pular. assim gente, olha como fica, fica uma folha bem grossa, ela fica tudo grudada como se fosse só uma folha só aqui dá para a gente moldar as folhas, fica muito boa, muito resistente é uma aliada, resistente como se fosse uma folha mesmo aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O dedo da folha, você vai fazer esfolgar ela assim, para cortar. Você faz assim. A esfolha da rosa, ela tem esses picotinhos assim nas borras. A gente vai fazer. Já dobrado assim. A gente pega aqui o cabelo da folha. Vou pegar o cabinho e cola ela aqui. Vai moldando. Você pode fazer a sécula também com esse mesmo material. Vai fazer a sécula da rosa e enrolar o cabinho dela aqui. Fica muito legal mesmo. Fica bem mesmo parecida com aquelas que já vêm de fábrica. E a gente compra. Dá para fazer um arranjo muito bonito assim. Fazendo várias folhas. Pode fazer folhas de várias formas e colar nos cabinhos. Olha gente, como que fica. Já colei essas aqui. Pode fazer várias. Faz os cabinhos, aí você faz as folhas da própria sacola também. Olha gente, ficou assim. Minhas rosas de EVA que eu fiz. Aqui as folhas com sacola e os cabos também que eu fiz com sacola, os caules da rosa. Espero que você tenha gostado. Deixe o like para ajudar o canal. Se inscreva se não for inscrito. Se você já for inscrito, muito obrigada. A você também que já se inscreveu. Espero que você tenha gostado do resultado. Ficou assim gente, olha. Eu gostei, ficou ótimo. O material bem maleável e bem bom de trabalhar. Feito assim com a sacola. A gente reaproveita a decoração. Então era isso gente, o vídeo de hoje era este. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E a gente reaproveitar a decoração finalement. E aí